Galera, dando continuidade aqui ao serviço das caixas de rodas, eu tô aproveitando aqui uma própria chapa que já era do ônibus, pra tá confeccionando aqui os parabarros traseiros. Aqui eu já recortei um, tô parafusando eles com parafuso autobrocante, pra logo em seguida tá vindo fazendo a solda de reforço. Do outro lado aqui a gente vai fazer da mesma forma. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí galera? Então como vocês podem ver, fiz com, como eu já tinha mostrado, não sei se vai dar pra pegar, que tá meio escuro aqui, usei uma chapa que eu já tinha em casa mesmo, recortei, usei um vergalhão de construção pra fazer o braço, pra ele não ficar vibrando, e eu fiz ele bem curtinho, porque depois eu quero utilizar esse espaço aqui todinho pra tá colocando caixa d'água. do outro lado do outro lado do mesmo jeito. Beleza? Isso aí. Vamos trabalhar. Depois eu mostro mais aí, conforme for dando sequência, eu vou mostrando pra vocês. Valeu! Valeu!